Oi amigas, voltei! O vídeo de hoje é um vídeo muito bacana porque é a volta da nossa série sobre autoestima aqui no canal. Se você cai nesse vídeo aqui de paraquedas, já tá rolando uma série bem bacana. No primeiro vídeo a gente falou sobre níveis de autoestima, os três níveis de autoestima. A gente já falou sobre hábitos que elevam a autoestima e hábitos que destroem a autoestima. Então vou deixar o card aqui pra você conferir depois, tá certo? Primeiro vamos aqui conferir esse vídeo que agora vai ser uma série dentro da série, mas é uma microsérie. A gente vai falar sobre como a internet tem diminuído e influenciado de uma forma não tão bacana a nossa autoestima. Então hoje a gente vai falar sobre bolha, mas a gente vai falar sobre muitos outros assuntos dentro dessa microsérie que vai ser só sobre internet. E depois a gente vai entrar em uma parte positiva que a internet sim também pode influenciar de forma positiva a nossa autoestima. Primeiro eu vou mandar um beijinho especial pra Glace, que fez consultoria de imagem comigo e mandou uma mensagem bem linda pra mim agradecendo a série e falando que agora entendeu tudo o que eu fiz com ela no começo do nosso processo de consultoria de imagem. Todo esse conteúdo que eu trago aqui pra vocês é pra trabalhar realmente uma autoimagem positiva. E eu fiz tudo isso com a Glace em conjunto e ela começou a entender mais esse processo. Como a gente trabalhou a parte comportamental dela e que isso fez toda a diferença e hoje reflete no dia a dia dela. Então beijinho especial pra Glace, beijo também pra Bárbara, que também deixou um depoimento bem bonito pra mim lá no Instagram falando da série que ela caiu no canal sem querer, procurando looks e achou um vídeo da série de autoestima e disse que foi muito bacana pra ela no momento que ela tá passando. Então beijo especial pra vocês duas. Então vamos ao vídeo. Uma coisa muito bacana que a gente conseguiu com a internet é a representatividade. Algo que a gente almejou, desejou e que fez muita falta realmente pra trabalhar a nossa autoestima durante muitos anos. Hoje em dia é muito fácil, é muito bom se sentir representada por mulheres que são inspiradoras, que têm uma história de vida parecida com a nossa, ou que têm uma aparência parecida com a nossa, né? Ou uma profissão que a gente almeja. Mas em contrapartida, quando a gente começa a encontrar os nossos grupos na internet, a encontrar as pessoas que a gente mais se identifica na internet, à medida que a gente acaba se empoderando, ganhando mais força, ganhando mais motivação pra correr atrás das coisas que a gente quer e pra se sentir bonita, pra se sentir bem, a internet, ela acaba colocando a gente dentro de uma bolha, onde ela começa a identificar, né, as redes sociais e os algoritmos da vida, do YouTube, do Facebook, do Instagram, eles acabam depois trazendo pra gente só conteúdo de pessoas que são parecidas conosco e que são relacionadas com os nossos interesses. E o que que isso tem de negativo? Na verdade é muito bom a gente se sentir representada, mas a gente não pode acabar se excluindo do restante do mundo. E é isso que às vezes a bolha faz, ela te coloca dentro de um espaço, dentro de um lugar onde você só se sente bonita ali, com pessoas que são parecidas com você. Quando você tem que conviver num lugar onde você convive com pessoas que são completamente diferentes de você e que são bonitas e admiráveis, o que que acontece? Você se sente diminuída. E isso não pode acontecer, nem na internet e nem na vida. Porque pra você conseguir admirar a beleza de outra pessoa, você não precisa e não deve duvidar da sua própria beleza. Mas é isso que acontece se a gente se deixar envolver demais por essa bolha. A gente tem que entender que o outro não precisa necessariamente ser o nosso espelho. e que na verdade ele nunca vai ser. E a internet dá essa falsa sensação. Como eu só sigo pessoas parecidas comigo, que pensam iguais a mim, que tem os mesmos interesses que eu. O que que acontece? Isso acaba me criando um escudo contra tudo o que é diferente a mim. E isso atrapalha demais na nossa autoestima. Porque se a gente não consegue admirar a diversidade do outro, a gente não consegue respeitar a diversidade do outro, como que a gente vai admirar e respeitar a nossa própria diversidade? É um ponto bem delicado, mas é algo que a gente precisa se questionar. Então, entrar demais no lance da representatividade de uma forma muito acirrada, sabe? Então, eu sou negra e eu não posso seguir mulheres brancas. Eu não consigo admirar mulheres brancas. Não, eu sou uma mulher negra que me sinto muito feliz, muito honrada hoje de poder ver uma mulher como a Thaís Araújo nas novelas, uma cantora com sucesso mundial como a Beyoncé. É incrível! Eu não tive isso na minha infância. O fato de ter essas mulheres que hoje chegaram em lugares inimagináveis para uma mulher negra, elas têm que me servir como motivação, como inspiração. Mas não significa que tudo que for diferente delas ou de mim seja feio, né? Então, é isso que é bacana, que a gente precisa ter o controle quando a gente consome conteúdo na internet. Então, uma dica muito bacana, muito importante é siga pessoas que você admira e que têm interesses e um estilo de vida, que têm opiniões diferentes da sua, que têm um corpo diferente do seu, porque isso eu também já falei aqui no canal. Não significa porque hoje eu estou magra, porque eu estou magra, eu não sou magra, né? Vocês já viram que eu já estive acima do peso e também posso estar acima do peso no futuro. Então, isso, o fato de eu estar magra hoje não me impede de admirar a beleza e o estilo de uma mulher que está acima do peso. Eu sigo várias blogueiras e, inclusive, já fiz um vídeo aqui, vou deixar o card aqui para você ver, eu falando sobre esse lance realmente de você seguir, admirar e se inspirar em pessoas, né? A pessoa não precisa vestir o mesmo número que o seu, não precisa ter o corpo parecido com o seu para ela te inspirar. A pessoa, ela pode ser inspiradora, ela pode te trazer algo de bom, mesmo sendo bem diferente de você. Então, quando você acaba entrando nessa bolha, você não permite que exista essa troca entre os diferentes, porque uma pessoa diferente, ela tem algo de diferente também para agregar na sua vida. Então, a gente precisa realmente se permitir. Então, lembre-se, o outro não é o seu espelho. E, mesmo ele sendo diferente de você, você pode sim admirar a beleza dele, aprender algo de novo e que pode ser digno de admiração e que não necessariamente você acabe se diminuindo por causa disso ou sendo menos por causa disso. Não, ninguém é menos e nem mais do que ninguém. A hora que a gente descobre, entende isso também, acaba elevando a nossa autoestima em um grau que a gente não imagina. Então, aceite a diversidade do outro. À medida que você aceita a sua própria diversidade e a diversidade do outro, isso te dá uma paz, uma tranquilidade e uma autoestima inabalável. A gente consiga olhar e pensar, nossa, se ela chegou lá, eu também consigo. Mas, por outro lado, a gente também precisa não ficar presa nessa bolha, nessa redoma, porque isso também não é saudável. Porque quando a gente tiver que conviver com pessoas diferentes da gente, a gente precisa continuar se sentindo bonita, continuar se sentindo bem, sem se sentir inferiorizada, porque a gente consegue sim admirar o outro, admirar a diversidade, a beleza do outro, mas sem necessariamente duvidar da nossa própria beleza. Então, era essa a mensagem desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual é a pessoa que você sente, assim, que mais te representa, que tem mais a ver com você. Quando você olha, você fala assim, poxa vida, né? Ainda bem que eu tenho ela pra olhar, pra admirar e pra me identificar. Mas também conta aqui qual pessoa é totalmente diferente de você, não tem nada a ver com a sua realidade, mas que você se inspira, que você aprende e que você gosta de acompanhar. Me conta tudinho aqui nos comentários. Não esquece também, é claro, de dar aquela amorazinha pra nega. Curte aí o vídeo pra eu saber se você gostou. Tá certo? É só isso por hoje. Ah, e o próximo vídeo tá bem interessante. A gente vai falar sobre todo mundo é feliz na internet, menos eu. Vamos falar sobre esse tema no próximo vídeo, tá? Então ativa o sininho aí pra não perder esse vídeo. É só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau.